Hoje é sexta-feira santa, sexta-feira da paixão, e eu vou fazer um bacalhau a português e vou ensinar vocês como eu faço o meu bacalhau. A primeira coisa que eu faço é mergulhar as cabeças de alho num recipiente com água para facilitar na hora de tirar a casca. Coloco os ovos para cozinhar. Não precisa se preocupar com quantidade que eu vou deixar na descrição do vídeo, ok? Eu dou uma pré-cozida nas batatas, não é para amolecer muito, é só para dar uma maciada. Entrou a faca, está ótimo. Muito bem, tudo picado, vamos montar o bacalhau. A gente pega uma assadeira alta, isso é muito importante, hein? A assadeira baixa pode tacar fogo na casa. Uma vez eu fui fazer um bacalhau numa assadeira baixa, começou a pingar óleo no fogão, começou a pegar fogo no óleo, saia chamas assim pela porta do forno, olha, foi um transtorno. Forra a assadeira um pouquinho com azeite bom. Você coloca o lombo do bacalhau. Depois as batatas. Então as cebolas. Conforme eu vou colocando a camada, eu vou jogando um pouquinho de sal, porque o bacalhau é de salgado, tá gente? Tipo uma colher de chá em cada camada. Você joga os pimentões. Depois os tomates. Vocês perceberam que aqui é cheio de passarinhos, né? Por fim, os alhos. Pouquinho de sal. Cobre com o azeite. Pode despejar todo o restante da garrafa, tá? Gente, os ovos não vão ao forno, tá? Porque senão eles ficam borrachudos. Só no final que a gente cobre com os ovos cozidos. Essa receita também vai a azeitona, mas eu esqueci da azeitona. A azeitona também não vai ao forno. É só no final depois que tira. Quando você gira o ovo assim, que é aquela casca, sai inteirinha. Agora não, tá difícil porque eu tô com uma mão só, mas ela é muito mais fácil descascar o ovo assim, ó. Hum, o negócio tá bombando. Pra acompanhar, vai bem o arroz. A gente finaliza com os ovos cozidos e pronto. Tchau. 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 O que é o que é o que é?